Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então gente, é uma receita rápida para o domingo, né? Aí nós vamos fazer o que? Vamos fazer um nhoque de restaurante. Como assim Maria, em nhoque de restaurante? Então gente, quando eu trabalhava no restaurante, eles faziam muito esse nhoque, só em bastante quantidade. Então eu vou fazer mais e menos quantidade, tá? Então olha, eu vou tirar até aqui do fogo, que já está até vendo. Eu vou usar o que? Manteiga, tá? Minha manteiga tem sal. Vou usar uma xícara de leite, o leite que eu vou usar é esse aqui da Jussara, mas vocês podem usar o da preferência de vocês. Ele é bem concentrado, ó. Eu vou colocar aqui para vocês verem, ó. Como ele é concentrado, ó. Tá vendo, ó? Bastante concentrado. Gostei dele, viu? Eles me mandaram para me usar nas minhas receitas, tá? Aí eu vou usar queijo ralado. Aqui eu tenho mais ou menos um pacotinho, desculpa, tá gente, o barulho. Aqui eu tenho mais ou menos um pacotinho de queijo ralado, tá? Já vou colocar aqui, ó, no nosso leite. Eu estou usando o leite, é duas xícaras de leite, tá? De 240. Vou colocar uma colher de sopa bem cheia de manteiga. Vocês podem usar margarina. Maria, dá para fazer com óleo? Gente, lá no restaurante eles faziam com margarina, tá? Olha, uma colher bem cheia de manteiga. Vou usar também um pouco do meu tempero, meia colher de chá, ó. Bem caprichada do meu tempero, tá? Sal eu não vou usar, porque o queijo ralado tem sal, a minha manteiga tem sal. Agora a gente vai mexer aqui, ó, vamos misturar. Ah, uma dica, se vocês quiserem usar o tempero pronto, da preferência de vocês, vocês fiquem à vontade, tá? E pode usar, tá gente? A gente vai misturar esse tempero e vamos colocar farinha de trigo. A farinha de trigo aqui, eu não vou colocar tudo de uma vez, não, tá? Eu vou deixar aqui um pouco, porque, gente, tem farinha de trigo que elas é bem, bem seca e outras é bem úmida. E se precisar de farinha de trigo, a gente vai colocar mais. Ó, pelo jeito eu acho que vai precisar. Vamos colocar essa toda, porque depende muito da farinha de trigo, né? Ah, Maria, e o queijo? O queijo não vai ficar, deixar a massa mole? Então, gente, quando o queijo esfriar, ele vai endurecer. Ajuda a endurecer a massa e o queijo dá um sabor gostoso. Esse, eu vou pegar mais farinha, que nós vamos precisar de mais farinha. Olha como já tá, ó, tá vendo? Já tá cozinhada a massa, mas eu vou pegar mais farinha, tá bom? Ó, gente, eu peguei mais ou menos 100 gramas de farinha de trigo, ó, e vamos colocar. Gente, eu peneirei a farinha de trigo, tá? Aí a gente coloca e mexe, tá? Essa farinha, é como eu já falei, tem que cozinhar bem, tá? Porque esse nhoque, ele não vai ser cozido. É, porque tem nhoque que é cozido na água e esse não. Aí a gente acrescenta o molho e come, tá? Olha, a massa, ela tem que soltar do fundo, ela tá bem consistente já. Ó, gente, tem que ter força pra mexer. Imagina, é, quem trabalha em um restaurante, tem que mexer 5 quilos de farinha de trigo. Quando eu trabalhava no restaurante, a pessoa fazia assim. Era um panelão e tinha bastante saída, viu, gente? Ó, e a gente tem, por isso que tem que peneirar, ó, que é pra desmanchar todos os bolinhos da farinha de trigo. Sabe uma massa de... Pra quem não sabe, sabe? Quem não sabe o ponto, sabe quando vai fazer uma... Fazer coxinha? Então, a massa aí fica mais ou menos igual a massa de coxinha, tá, gente? Olha, o meu molho já está feito. Ó, tem que cozinhar bem essa massa, tá? Ó, vou levar pra vocês verem. Olha como fica bonita a massa, ó. Tá vendo, ó? Olha como tá, ó, tá solta, soltou do fundo da panela, ó. Dá pra vocês verem, ó, direita, ó. Tá vendo, ó? Agora, eu vou colocar aqui na... Na minha bancada. Vou deixar esfriar um pouco e depois eu vou fazer o nhoque, tá? A gente vai cortar, vamos enrolar e vamos fazer. É uma receita rápida, fácil de fazer, sem precisar amassar a batata, fazer com batata. Mas eu vou fazer com batata, tá? Porque tem uma inscrita no canal que me pediu. Maria, ensina a fazer nhoque, Maria. O nome dela, ela tem um canal, gente. O canal dela é Amor, Minhas Prantas, Minha Vida. O nome dela é Eliana, tá? Quem quiser visitar o canal dela é esse aí, tá? Eliana, eu espero que você goste da receita e eu vou fazer a outra receita de nhoque com batata, tá? Bom, depois eu volto quando o nhoque, quando essa massa tiver, tiver fria. Então, gente, olha a massa, olha como está, ó. Eu já amassei ela, ó. Já esfriou, eu amassei, ó. Olha como a massa está, ó. A massa fica muito bonita, gente. Ah, eu não falei. Minhas mãos estão higienizadas, né? Agora nós vamos fazer os nossos nhoque, ó. Vamos enrolar. Olha, um ponto, ó. É só pegar, ó, e enrolar, ó. É uma massa bonita, leve de fazer, tá? Fica fácil. Olha, agora aqui você vai cortar de acordo com o que você é acostumado a usar, ó. Você pode ir de acordo com o que você quiser, o tamanho que você quiser, não é? O que você é acostumado a usar. Olha, tá vendo, ó, como fica? Ó como fica os nossos nhoque, ó. Fica assim, ó. E a cor, né, gente? Que fica muito bonito. Aqui eles não grudam. Maria, eu posso usar óleo no lugar da manteiga? Pode. Eu posso usar margarina? Pode. Gente, a você que tá passando e tá ficando, meu muito obrigado. A todos os inscritos. Meu muito obrigado. Ó, isso aqui, ó. Esses pontinhos aqui, gente, é do meu tempero, tá? Vocês podem ver uns pontinhos aqui, é do meu tempero. É, vocês que estão passando e tá ficando, obrigada. Vocês, a todos os inscritos, meu muito obrigada. E, gente, se inscreva, compartilha os vídeos, comenta, tá? E ativa o sininho, tá, gente? Pra receber notificações que tem vídeo novo no canal, tá? E faça as receitas. Tem muita receita boa. Olha, tem um rapaz que deixou aí no comentário, é, de uma receita nossa, é, aproveitando a sobra de macarrão. Ele disse que aquela receita salvou o restaurante dele da falência. Aí já pensou, isso é gratificante, né? A pessoa ouvir um comentário desse, né? É muito bom. E eu fico feliz por vocês todos estarem assistindo os vídeos e fazendo as receitas, tá? Meu, muito obrigada, tá? A todos vocês. E segue a gente nas nossas redes sociais, tá? Já estamos com mais de 3 mil seguidores, tá bom? Meu, muito obrigada a todos. Um abraço pra todos vocês, tá bom? Estou muito feliz. E... No próximo vídeo eu vou mandar abraço pra umas pessoas muito, muito legal que vem aí, deixa uns comentários legal, tá? Tem várias pessoas, muitas meninas aí, de muitos canais que fazem muitas receitas boas, tá? No próximo vídeo eu vou mandar abraço pra elas e vou deixar aí também, quem quiser conhecer, visitar o canal delas, tá? Olha, eu vou terminar de cortar os nossos iocs e depois eu volto. O nosso molho já está pronto, tá? Olha, é um molho simples, está pronto. Quem quiser a receita de molho de tomate caseiro, pode deixar nos comentários que eu faço, tá? Gente, olha o resultado do nosso iocs e como ficou, ficou todos assim, tá? Agora eu estou esquentando o nosso molho e vou colocar pra vocês verem. Estamos colocando o nosso molho, ó, bem caprichado. Vocês podem fazer o molho com frango, com carne, tá? Olha. Tá vendo? Agora vamos colocar o nosso queijo. O queijo é a vontade, tá? É a gosto, vocês colocam do jeito que vocês quiserem. Vocês podem usar ou provolone ou parmesão. Ah, e queijo é tudo de bom, né, gente? Olha, vocês podem fazer um almoço gostoso, barato e saboroso, não é mesmo, ó? Olha que bonito. Então, gente, coloquei o queijo, olha. E olha que bonito ficou o nosso nhoque. Simples, barato, gostoso e fácil de fazer. Agora vamos experimentar. Olha o queijo, vocês não imaginam o sabor do queijo, o cheiro do queijo. Olha a massa como está, gente, olha. Olha que massa bonita, ó. E o queijo derretendo, ó, como tá, ó, mole, ó. Vocês viram? Não precisa cozinhar depois que coloca, mas se você... Depois que você cortou ele, cortou ele, colocar o molho, não precisa. Ah, levar o forno só se você quiser. Por quê? Porque a massa, ela cozinhou, a farinha, ela cozinhou tudo. Olha. Hum! Gente, pensa, tá de comer e lamber os beijos, lamber os dedos. Tá muito bom. Com aquele frango que tem aí no canal, na panela de pressão, sem óleo e sem água, gente, Aquele caldo fica maravilhoso, com a coxinha da asa, com molho de maionese, eu estou salivando. Tá bom demais, gente. Obrigada a vocês, a todos vocês, tá, gente? E se fizer, deixa nos comentários. Tenho certeza que vocês vão amar essa receita maravilhosa. E até o próximo vídeo. Tchau!